O prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, chegou ontem à tarde à cidade. Ele e a secretária de saúde do município foram presos, suspeito de desviar verbas do Sistema Único de Saúde. Na porta da delegacia da Polícia Federal, um tumulto dificultou a entrada dos carros. Um agente da polícia chegou a sacar uma arma. O prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, foi preso num apartamento em Brasília, Distrito Federal, e chegou à tarde em Montes Claros. Rui Muniz é acusado pelo Ministério Público Federal de prejudicar quatro hospitais públicos e filantrópicos de Montes Claros, com a retenção de recursos do Sistema Único de Saúde. Em contrapartida, parte do dinheiro, segundo a denúncia, era destinado ao Hospital das Clínicas, Dr. Mário Ribeiro da Silveira. Que é administrado por empresas ligadas à família do prefeito. Ele alegava que os hospitais públicos devidamente credenciados e que deveriam receber os repasses não estavam cumprindo alguns requisitos básicos, algumas exigências da lei para que esses recursos fossem repassados. A partir daí, em vez dele adotar outras providências para providenciar que o serviço fosse prestado de uma forma adequada, mas, sem sacrificar a saúde financeira do hospital, ele simplesmente não repassava o recurso e deixava que o hospital passasse dificuldade e não conseguisse atender a demanda da sociedade. Para justificar o repasse, uma credencial, que seria irregular, era usada para que o hospital prestasse serviços ligados ao SUS. Com essa credencial, ele poderia participar de uma licitação e credenciar o hospital particular como um prestador de serviço filiado ao SUS. E isso não ocorria porque, de fato, ele não tinha autorização para isso. A secretária de Saúde de Montes Claros, Ana Paula Nascimento, também foi presa. A secretária municipal de saúde é a pessoa responsável por gerir, sob o comando do prefeito, o sistema de saúde do município. Então, sem a participação dela, não era possível que toda essa estrutura funcionasse. A Polícia Federal identificou que, em apenas um mês, pelo menos 26 mil consultas especializadas e 11 mil exames deixaram de ser feitos pelo Sistema Único de Saúde os hospitais credenciados. E ainda, mais de um milhão de reais teriam sido desviados do SUS para o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. O prefeito de Montes Claros foi preso justamente um dia depois que a mulher dele, a deputada federal Raquel Muniz, do PSD, disse no discurso a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o marido era um exemplo de gestão pública. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do prefeito e na prefeitura. Por enquanto, Rui Muniz permanece no cargo de prefeito. Por aproximadamente 15 dias, prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, e ultrapassado esse prazo, sem que a prisão seja revogada, ou sem que haja alguma outra deliberação em sentido contrário, o prefeito necessariamente será afastado de seu cargo. Em nota, a Prefeitura de Montes Claros afirmou que as prisões são absurdas e serão revertidas com a maior brevidade possível. Disse ainda que a Justiça Federal foi induzida a erro ao receber informações que não são verdadeiras. Ainda segundo a nota, o prefeito Rui Muniz cobrou mudanças no sistema de saúde de Montes Claros, provocando contra ele uma forte perseguição política. A deputada Raquel Muniz não foi encontrada para comentar a prisão do marido. A deputada Raquel Muniz não foi encontrada para comentar a prisão do marido. A deputada Raquel Muniz não foi encontrada para comentar a prisão do marido. Obrigado.